ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Militar do Exército é assassinado durante assalto na Feira da Compensa na Zona Oeste da Capital. Dupla é presa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, acusada de pagar Prefeitura de Eirunepe com dinheiro falso. Fiscais da Vigilância Sanitária fazem ação para verificar as condições das carnes vendidas em açougues e supermercados aqui da capital. SMTU fiscaliza lei do troco no transporte coletivo. Queda da inflação deixa alguns produtos mais baratos nas feiras de Manaus. E ainda você vai ver que um projeto social resgata crianças de uma área vermelha da zona centro-sul da cidade. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. A polícia ainda investiga a morte do subtenente do Exército assassinado na Feira da Compensa na tarde de ontem. O corpo dele vai ser enterrado no Rio de Janeiro. O militar estava nesta feira na Compensa, bairro da Zona Oeste da cidade. Ele foi assassinado bem perto da banca dessa costureira. Eu não estava no dia do crime, não. Por que ele teria morrido? Eu, porque é do jeito que eles vinham atirando aí, como o pessoal fala, né? O crime aconteceu nesse corredor. O subtenente conversava com amigos nesse bar quando foi abordado pelo assaltante. Houve troca de tiros. O subtenente do Exército foi atingido por três disparos. O criminoso chegou a ser baleado na perna, mas conseguiu fugir. Câmeras do circuito de segurança mostram como tudo aconteceu. O assaltante, de camisa listrada, chega e já anuncia o assalto. Um guitarre age e é baleado no pescoço e na cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O assaltante levou a arma do subtenente. Por isso, a polícia é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso ainda é investigado. Vladimir dos Santos Ladeira, de 46 anos, era lotado na 29ª Circunscrição de Serviço Militar do Exército. O corpo dele foi velado nesta funerária. Familiares e amigos preferiram não comentar o crime. Ele vai ser enterrado no Rio de Janeiro, onde nasceu. E o tempo nublado tem sido constante aqui na capital. É porque ainda estamos no período chuvoso. E segundo o Instituto de Meteorologia, a transição ainda está longe. Deve continuar chovendo mais. Nos últimos três meses, tem sido comum Manaus amanhecer assim. E nesse domingo, não foi diferente. Segundo os meteorologistas, essa mudança de clima é comum no Amazonas, porque estamos na época chuvosa, que vai de fevereiro a maio. Nesse período, é comum que as temperaturas fiquem mais amenas. O céu nublado e chuva a qualquer momento do dia. A transição, a gente diz que pega um pedaço de abril e maio, que são os dois meses praticamente, que é a transição entre o período mais chuvoso e o menos chuvoso, que começa em julho. Então, nesse período, a gente pode ter dias bastante quentes, que lembrem o período seco, vamos dizer assim, ou menos chuvoso. Mas também é comum termos dias bastante chuvosos, que lembrem o período chuvoso. E isso só lá para o mês de maio. Os termômetros que chegam a marcar 35 graus no verão, hoje registram entre 26 e 27 graus. Friozinho que faz muita gente já sair de casa agasalhada. E não é só por causa da friagem, não. Se protegeu até desse tempo, porque a gente vive gripado, vive ficando gripado, né? Nunca fica bom da gripe. Eu sou muito frienta. Quando faz uma chuva, eu já fico logo com frio. Aí eu, psst, agasalho. Nós estamos na temporada de chuva, que ela não tem hora, não tem dia, não tem noite. A qualquer momento ela vem. Quem trabalha com vendas de bebidas sentiu bastante essa mudança. A queda foi de 80%. A gente está mal trabalhando para sobreviver, só porque tem que trabalhar mesmo, as que não compensam. Mas enquanto uns reclamam, outros agradecem. A Leila, por exemplo, trabalha e estuda o dia inteiro. E no fim de semana tem aproveitado para sair do sedentarismo. Manaus é quente, né? Quando tem um tempo bom desse, a gente tem que aproveitar, porque não é sempre. Geralmente, esse horário estaria um calor escaldante aqui. As chuvas devem continuar. Só este mês já choveu 221 milímetros na capital. Volume considerado normal para o período. Depois do intervalo, dois homens são presos em Irunepé, acusados de estelionato e falsificação. Os detalhes já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho